Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Diagnóstico precoce de arritmia cardíaca permite melhor tratamento. O uso do salto alto pode trazer riscos posturais. A importância da saúde para o trabalhador da construção civil. Memória e arte, os primórdios da TV paraense. Pais devem acompanhar filhos no uso da internet. VersiVox faz releitura do clássico de Dalsídio Jurandir. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. A arritmia cardíaca é uma doença que preocupa muitas pessoas. Palpitações são sintomas que devem ser levados em consideração e o diagnóstico precoce permite um tratamento efetivo. Alterações no ritmo dos batimentos cardíacos podem ser sinais de arritmia ou desritmia. A arritmia cardíaca é quando você tem a ausência de um padrão de ritmo normal. Agora, é necessário a gente referir também que muitos conhecem como desritmia, que é a mesma coisa, desritmia, distúrbio do ritmo, arritmia, ausência de ritmo. Portanto, é quando você tem um ritmo cardíaco que está fora do padrão normal. Todas as arritmias têm causas específicas. Elas podem vir desde o nascimento ou ser secundárias a outras doenças, como o infarto, na maioria dos casos, ou a hipertensão arterial, em poucos casos. As causas são facilmente identificáveis. Veja, por exemplo, pacientes que têm acima de 50, 60 anos, que já teve um infarto agudo do miocardio e começam a ter palpitações, provavelmente a causa é o infarto. E assim a gente individualiza e acaba descobrindo qual é a causa dessa ou daquela arritmia. Há casos em que a doença é silenciosa e outros em que ela apresenta alguns sintomas como palpitações. Mas é importante ressaltar que nem toda palpitação é sinal de arritmia. Vamos imaginar um paciente que tem um histórico, tem um relato de uma notícia desagradável, tem uma palpitação, acelera. Por quê? Ficou emocionado. É uma arritmia? Não, não necessariamente. Então, só a gente individualizando e fazendo eletro para poder chegar a um diagnóstico. Aquela palpitação que surge em repouso, aquela palpitação que surge fora de um contexto de emoção, fora de um contexto físico, já chama atenção. Eu acho que aí sim você precisa procurar um médico, de preferência um cardiologista. Há um grande receio quando se fala em doenças do coração. As arritmias podem levar à morte, mas nem todas têm caráter maligno. A mídia mostra cada vez mais, as informações pela internet mostram pessoas morrendo subitamente. E geralmente as pessoas dizem que morrem por arritmia. Então, a gente também não pode alarmar. Isso existe, é fato, mas é uma minoria, é uma pequena percentagem de pacientes que têm morte súbita por arritmia. Existe um problema. Esse problema pode ser diagnosticado, esse problema pode ser tratado. E, evidentemente, primeiro passando com um colega cardiologista para triar. E saber se essa arritmia, falando mais uma vez, tem um caráter benigno ou se tem um caráter já de risco de morte súbita. Quem for diagnosticado com a doença deve fazer o tratamento que pode ser medicamentoso ou não. E, claro, precisa evitar algumas coisas. Todas essas arritmias cardíacas, elas podem ter algum tipo de manejo. Seja um manejo clínico, falando em português melhor, um tratamento clínico, um tratamento com remédio, ou um tratamento sem remédio. Mas se você tem uma arritmia, entre aspas, benigna, aquela arritmia que está relacionada com o estresse do dia a dia, do trânsito, não tem nenhuma limitação. Mas se você tem alguma outra arritmia que tem relação com uma cardiopatia, com uma alteração cardíaca de base, aí você vai ter algumas limitações, principalmente no que concerne ao esforço físico. Quando a doença tem causas secundárias, ela pode e deve ser evitada. Eu acho que desde o nascimento, eu vejo, por exemplo, nas escolas, a alimentação dos nossos jovens estão com raras exceções e boas exceções, a gente está vendo totalmente alterada em relação às gorduras. Então, se a gente consegue melhorar a dieta, por exemplo, da população mais jovem, a gente está evitando lá na frente uma doença que passa pela obesidade. Os pais irresponsáveis por crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade devem levá-las até o posto de saúde fixo ou volante para receberem a vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Até ontem, 38% das crianças paraenses foram imunizadas contra a paralisia infantil e outras 23% já estão protegidas contra o sarampo, segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A meta deste ano é vacinar 95% do público-alvo para ambas as vacinas. A campanha prosseguirá até o dia 28 de novembro. Muitas mulheres usam salto alto diariamente. O calçado pode prejudicar a postura e a saúde dos pés. Saiba nesta reportagem o que fazer para evitar as dores. Em muitos casos, eles garantem elegância ao caminhar. Os saltos altos são uma paixão feminina. Eles têm diferentes formas, cores e tamanhos para agradar as mulheres. Mas o uso em acesso desse calçado pode trazer riscos à saúde. Os problemas de usar os saltos, eles são vários e eles dependem muito da frequência do uso do salto. Nós costumamos dizer que quanto mais cedo você começa a usar salto na sua vida e quanto maior a frequência diária do uso desse salto, maior a probabilidade estatística de você ter problemas relacionados ao uso desse salto alto. Caminhar nas ruas de salto alto nem sempre é fácil. Em Belém, as calçadas são irregulares. Além disso, longas caminhadas também causam dores nos pés. O salto também pode acarretar em deformidades nos dedos. As doenças podem ser tanto do pé como podem ser problemas relacionados a outras regiões do membro inferior. Nós temos que ter um entendimento de que o membro inferior é um componente mecânico-postural que ele trabalha uniformemente. Nós não temos apenas alterações localizadas. Nós temos alterações, às vezes, da panturrilha. O joelho também é sobrecarregado mecanicamente quando a mulher anda de salto exatamente pela mudança da mecânica da marcha. Então, existem outras regiões que podem ser acometidas. E o que mais, a doença mais comum de acontecer são as doenças ortopédicas. Não doenças que envolvam o que nós chamamos de estado geral do paciente, mas as doenças ortopédicas com dores localizadas em pontos em que há, normalmente, essa sobrecarga mecânico-funcional que nós chamamos, ocasionada pelo salto alto. Usar salto alto com frequência não faz bem a salte dos pés, mas andar de rasteirinha também não. O ideal é encontrar o equilíbrio entre os calçados e usar o mais adequado nas diferentes situações do dia a dia. O ideal é que ela não use o salto alto todo dia, o dia todo. Então, nós fazemos uma recomendação que os saltos de até 4 centímetros, eles são saltos que causam menos problemas ou demoram mais para causar problemas, porque a sobrecarga mecânica não é tão grande. E o ideal é que ela alterne a frequência do salto alto para ocasiões que, efetivamente, ela precise do uso do salto alto por uma questão de alinhamento, vamos dizer assim, com sapatos mais confortáveis, como os saltos rampados, como os saltos plataformas, que compensam um pouco esse desequilíbrio da sobrecarga na região da frente do pé. Usar sapatilhas, usar sapatos baixos ocasionalmente, o que também não é bom que se use só sapato rasteirinho, por exemplo, todo dia, o dia todo, porque ao contrário do que muita gente pensa, ele também causa já uma sobrecarga na região de trás do pé. E o ideal é que se faça uma alternância dos calçados. Acima de 9 centímetros de salto, há uma projeção de cerca de 75% do peso do corpo sobre os dedos dos pés. A mudança postural do pé pode implicar em outras alterações no corpo. Por isso, vale uma dica. É importante a gente achar um ponto de equilíbrio entre a estética, entre a elegância e o conforto, porque, se não, nós podemos, com a frequência, com a persistência do uso de sapatos, que não são apropriados para determinadas ocasiões, como a gente colocou agora o salto para andar muito ou passar muito tempo de pé, isso pode afetar o estado de saúde e levar até o aparecimento de deformidades, que vão influenciar também na estética. E isso não é o que ninguém deseja, principalmente as mulheres. Ninguém quer ter um pé feio, e esse pé pode ser adquirido com o uso de sapatos que venham a afetar essa estrutura do pé. Uma em cada três mulheres no mundo é vítima de violência conjugal. A advertência foi feita pela Organização Mundial da Saúde em uma série de estudos publicados em uma revista médica. Em todo o mundo, entre 100 e 140 milhões de mulheres jovens e adultas sofreram mutilações genitais e cerca de 70 milhões de meninas se casaram antes dos 18 anos, frequentemente contra a própria vontade. Ainda segundo a OMS, a violência durante conflitos e crises humanitárias trazem consequências dramáticas para a saúde mental e física das vítimas. A Organização das Nações Unidas reivindica um maior investimento por parte dos países e dos doadores para reduzir a discriminação contra as mulheres. A obesidade custa ao país 2,4% do PIB. Esses dados são de um estudo internacional que mostra o aumento dos gastos no combate ao problema no mundo. O custo mundial da obesidade é quase o mesmo de doenças decorrentes do fumo ou perdas em consequências de conflitos armados. Além disso, a doença é tão relevante quanto o alcoolismo e as mudanças climáticas. No mundo, o tratamento dessa doença chega a custar 5,2 trilhões de reais, cerca de 2,8% de toda a riqueza produzida. Aqui no Brasil, o custo equivaleria a 110 bilhões de reais, considerando 2,4% do PIB brasileiro em 2013, que foi de cerca de 4,8 trilhões de reais. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, 51% dos brasileiros estão acima do peso. Nesta manhã, operários da construção civil interditaram por algumas horas um trecho da BR-316 em Marituba, na região metropolitana de Belém, em protesto após um trabalhador envolvido na construção de imóveis de um conjunto habitacional, sofreram um acidente no local. O trecho interditado foi do quilômetro 14 ao 24, no sentido Castanhal-Belém. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento de veículos na rodovia ultrapassou 10 quilômetros. Equipes de agentes da PRF e da Polícia Militar estiveram no local negociando a liberação da rodovia. Segundo o Sindicato das Empresas da Construção Civil, já houve quatro mortes de operários da construção em Belém este ano e um grande número de acidentados. E ainda falando em segurança e saúde dos trabalhadores da construção civil, num ambiente propício a acidentes, esses profissionais também estão expostos a produtos prejudiciais à saúde. Por isso, é necessário um cuidado redobrado com o funcionário da construção civil. No canteiro de obra, os riscos estão por todo lugar. Na construção civil, a segurança é aliada à saúde do trabalhador. Pedreiro desde os 15 anos, Reinaldo nunca sofreu um acidente de trabalho, embora conviva num ambiente de risco. Tem ambiente, às vezes, que a gente não está próprio para a gente trabalhar ali. Aí tem que fazer, a gente tem que ficar exposto à poeira do cimento, a outros que estão trabalhando no lado, como pintou também. Aí vai lixar de, às vezes, não está com a máscara. As doenças ocupacionais da construção civil podem incapacitar o funcionário temporariamente e, em casos mais graves, impedir para sempre o profissional de exercer suas funções. O técnico de segurança do trabalho é indispensável neste sentido. Ele tem um papel fundamental dentro de uma obra, ou seja, é um profissional que estudou a prevenção do acidente, ou seja, estudou a segurança do trabalho do início, desde quando surgiu até os tempos de hoje. Ele tem um papel fundamental, por exemplo, na orientação do uso correto desses equipamentos dentro da obra, assim mesmo como indicar equipamentos que vão conter esses riscos dentro de uma obra. E mesmo com toda a precaução, os problemas são inevitáveis. Reinaldo veio fazer o exame audiométrico porque já sente uma perda na audição. A fonoaudióloga explica que, na construção civil, os funcionários são acompanhados periodicamente a fim de prevenir ou não agravar uma perda já existente. O periódico é para fazer a manutenção de como está a saúde do trabalhador, né? Se ele continua normal ou se ele continua com a perda que ele entrou, ou se isso agravou, né? Já que, assim, a perda auditiva, no momento que ela é adquirida, ela não regride, tá? Ela é... ou ela fica estável ou ela se eleva. Então, a gente tem que fazer a manutenção disso. O acompanhamento é realizado no Sindicato da Indústria da Construção Civil. O atendimento médico é oferecido a todos os trabalhadores do setor. O que é preciso é fazer exatamente o que nós fazemos, ações educativas, para que ele possa ter acesso às informações e sensibilidade. De que, muitas vezes, mesmo com o desconforto de usar, por exemplo, um equipamento de proteção individual no ambiente de calor que nós vivemos, é melhor para a sua proteção na área da saúde e na área da segurança. E, por conseguinte, a sua própria qualidade de vida, preservando, não só como trabalhador, mas como um cidadão saudável. Durante o mês de agosto, foram realizados 335 atendimentos. E para garantir a prevenção da saúde deste trabalhador, há três anos foi lançado um novo projeto, que já atendeu 11 mil pessoas em todo o estado. O cuidado com a saúde do trabalhador precisa ter uma visão mais ampliada. Então, nós cuidamos, nós fazemos a atenção do trabalhador na área da segurança, na área da sua saúde, tanto de forma corretiva como de forma prevencionista. Muito mais focada na área prevencionista. Por conta disso, desenvolvemos os programas previstos em lei, como PCMSO, PCMAD, PPRA, desenvolvemos palestras socioeducativas e somos gestores do programa Construção Saudável, que já beneficiou mais de 11 mil trabalhadores nos últimos três anos. O fim do ano se aproxima e, com ele, as vendas também aumentam. Oportunidade de emprego temporário para muitas pessoas. E este ano, quem procura garantir esta vaga pode contar também com uma grande novidade. O Ministério Público do Trabalho e Emprego publicou no Diário Oficial da União as instruções normativas 114 e 17, que estabelecem diretrizes para o trabalho temporário. Com as novas regras, os contratos temporários podem ser de até três meses e prorrogáveis por mais seis meses, dependendo da justificativa, o que somaria nove meses de trabalho. Além disso, devem ser indicadas expressamente as datas de início e de término do contrato, bem como os direitos para o trabalhador conferidos pela lei. No Pará, 24.183 famílias devem atualizar os cadastros do programa Bolsa Família. A revisão encerra no dia 12 de dezembro. Carolina Guimarães tem mais informações. Deve fazer a atualização o beneficiário que recebeu a informação no extrato de pagamento do programa. Mas, no geral, quem deve fazer essa revisão são as famílias com mais de dois anos sem nenhum tipo de atualização no Cadastro Único. É importante relembrar que quem não fizer essa atualização poderá ter o benefício bloqueado. E sem até 60 dias após o bloqueio do benefício, essa pessoa ainda não fizer a atualização poderá ter o benefício cancelado. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E no estado do Maranhão, as famílias que recebem o Bolsa Família também devem fazer o recadastramento até 12 de dezembro. No estado do Maranhão, qualquer alteração, como mudança de endereço ou de renda, localização da escola dos filhos ou composição familiar, deve ser comunicada à gestão municipal. De acordo com a Secretaria da Criança e Assistência Social do Maranhão, na região metropolitana de São Luís, mais de 2.783 famílias estão inscritas no programa e precisam fazer o recadastramento. Quem não atualizar os dados até essa data, pode ter o recebimento do dinheiro suspenso a partir de janeiro do próximo ano. E desde ontem, os bairros do Tapanã, Pratinha, Cabanagem e Benguí, aqui em Belém, recebem a Operação Árpia para o combate à criminalidade. Segundo o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o objetivo da ação é combater os crimes de roubo seguido de morte ou latrocínio e os homicídios. Serão realizadas ações preventivas e repressivas, combate às mídias piratas e ao tráfico de drogas e o cumprimento de mandados de prisão. E você acompanha ainda nesta edição Memória e Arte, os primórdios da TV paraense. Pais devem acompanhar filhos no uso da internet. E no bate-papo musical, o VersiVox fala sobre a obra de Dalsídio Jurandir. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o Dia Mundial da Televisão, que é comemorado hoje. E nós queremos prestar uma homenagem aos pioneiros da televisão paraense, que em setembro passado completou 53 anos. Ela começou com a extinta TV Marajuara, que chegou a Belém recrutando profissionais para atuarem neste novo meio de comunicação. A maioria veio da então Rádio Marajuara. A TV Nazaré produziu material especial, aliás, uma matéria especial com esses artistas que marcaram a TV do norte do país. Conseguimos reunir Iracema Oliveira, Nilza Maria, Mendara Mariane, Valéria Oliveira e Abílio Colceiro, profissionais com uma vasta experiência que iniciaram no Estado a arte de fazer televisão e que hoje, em suas memórias, contam a história do protagonismo da arte televisiva paraense. Setembro de 1961, entra no ar a primeira emissora de televisão no Pará, a TV Marajuara. No princípio era o improviso, e os pioleiros nos contam muitas dessas histórias, muitas das vezes cheias de humor e que nos fazem reir até hoje. 53 anos se passaram, mas Iracema Oliveira lembra como se fosse hoje aquele dia. No dia da inauguração, todo mundo ali feliz da vida, que é aquele reencontro de pessoas amigas, queridas. Quer dizer, isso ficou na memória da gente, isso não apaga nunca. E as amizades que se adquiriu, a família que nós formamos, hoje cada qual está para o seu lado, mas a amizade continua. E foi isso que marcou muito na vida da gente, vai marcar o resto dos nossos dias, o resto da nossa vida. Porque foi uma família que nós formamos, a família Marajuara, e essa não vai ser esquecida nunca. A TV Marajuara foi extinta na década de 80, mas os principais personagens dessa época permanecem. Nossa equipe reuniu as protagonistas da televisão paraense, Nilza Maria, Valéria Oliveira, Mendara Mariane e Iracema Oliveira. Rainhas do rádio que estrelaram na programação televisiva. Nós tínhamos um contador de histórias, que era uma história completa por semana. Cada semana era uma história completa. Então era um espetáculo, a gente dava um texto para nós na segunda-feira, para decorar para o sábado. Então nós tínhamos aquela preocupação de a semana inteira ficar com aquele texto decorado para fazer o contador de histórias, era uma peça de uma hora. Sem videotape, a programação local era toda ao vivo, principalmente as novelas, os programas de auditório e musicais. Ih, meninas, as coisas que mais eu recordo da TV são as brigas que eu tinha com o Pastana. Nós constrancernamos muitas vezes nas cenas e geralmente ele era o vilão. Eu era a dama romance, mas ele era o vilão, então ele sempre tinha alguma pancada para mim. Sempre sobrava alguma coisa de ruim para mim. E ele fazia com tanto realismo que muitas vezes eu até perdia a noção do que eu devia continuar fazendo. Porque se era tapa, era tapa. Se era para jogar no chão, ele jogava no chão de verdade. Ele era muito, muito realista. Na época, com vinte e poucos anos, elas eram as musas da televisão. Éramos festejadas e onde a gente andava, o pessoal nos tratava muito bem como estrelas. Nós fomos estrelas. A vaidade permanece, bem como a saudade daquele tempo. Muita saudade. Para mim, então, agora que eu já estou velha, meu Deus, aumentou a saudade. Foram dez anos de programação ao vivo. A TV Marajoara fez parte da vida de muita gente. Abílio Colceiro foi um dos poucos que se dedicou a contar essa história. No livro intitulado Tempo de Lembrar, ele resgata desde a era do rádio até a chegada da televisão. O Rodomir chegou na minha casa, éramos colegas do Nazaré. Aí ele chegou, abílio, estou aqui com o Sr. Sade, que era o big shot do Diário Associados, ao predo Sade. E nós viemos aqui te convidar para trabalhar na Marajoara. Aí eu fiquei nervoso. Porque sempre gostei do teu programa, assim, 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 assim. E o Sr. Sade está convidado, me acompanhando aqui para ver se esse negócio. Em cada retrato, ele lembra o passado. Aqui está Roberto Carlos antes de ser rei. Aqui não era nem colé, não era nem príncipe. E ele cantou nesse programa, e quando ele lançou o Calhambete. São nomes inesquecíveis, cenas marcantes de uma vida dentro da televisão. Foi nesse meio que ele conheceu sua companheira. Silêncio, coração, chora baixinho, repousa em meu peito, sofre de mansinho. Juntos apresentaram programas e construíram uma vida. Bom, aí um dia, um dia, a menina chegou lá, era novinha ainda, devia 6, 7, 18 anos. Não, 16 anos e tal. Aí ela disse, eu vim me escrever para o programa, assim, 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 não sei o quê. Aí eu, tudo bem, escrevi e tal, não disse, fez. Aí ela cantou no programa. Aí quando ela se apresentou, eu apresentei dela um artista da Mara Joara. Bom, aí comecei a namorar com ela. Aí casamos, já tínhamos quatro filhos. Nos bastidores da televisão, Valéria também conheceu o amor. Armando Pinho era considerado o maior comediante do Pará. Nós dois, ele trabalhava lá também. Aí nós nos conhecemos e nos amamos. Foi um amor lindo. Acho que não existe amor igual o meu e do Armando. Hoje as amigas se encontram para relembrar os bons tempos. Nós todos éramos amigos um do outro. Quando um fazia um papel que estava bem, a gente alegrava, dava parabéns. Está ótimo isso. E se houvesse algum erro, eles diziam, olha, por que tu não faz assim, né, Nilza? É, passava, é. Era uma família, é isso aí. É, uma grande família. Nas recordações, fica a saudade. Difícil não se emocionar. Minha vida só está aqui. Eu deixo garoto, trabalho no Mara Joara. Não era o teu final, porque eu saí da Mara Joara na rádio, depois na televisão. Aí fiz o programa, depois eu gostava muito de lá e assim por diante. Foram momentos únicos propiciados por este meio. A televisão que resgata histórias, une pessoas e compartilha lembranças. A onda vem, volta de esmai. E em nosso olhar, que o amor habita. Nasce a canção, que o vento agita. Os estudantes de escolas públicas ou bolsistas em escolas particulares de Belém, com idades entre 7 e 9 anos, podem se inscrever até o dia 28 no programa Vale Música. A inscrição é gratuita. Os estudantes passarão por um processo seletivo que inclui ritmo, percepção musical e coordenação motora. As aulas iniciam em janeiro de 2015. O objetivo é ensinar música clássica e popular e dar oportunidade de acesso à cultura musical e à profissionalização do aluno como musicista. Atualmente, o Vale Música atende cerca de 200 crianças, entre jovens com idades de 7 a 23 anos. Amanhã, a capital paraense receberá a segunda-feira de conciliação do Judiciário. A ação espera atender o maior número possível de pessoas e diminuir as ações judiciais que estão em tramitação. Neste sábado, dia 22, acontece a segunda-feira de conciliação do Judiciário. Os consumidores que têm ou não ação tramitando na Justiça poderão receber atendimento. Já na próxima segunda-feira, a feira abre possibilidade de conciliação no segundo grau de jurisdição, de processos que estão em fase de recurso no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A conciliação pode ser feita em caso de pensão alimentícia, guarda de menores, acidentes de trânsito, dívida em bancos, desapropriação, problemas de condomínio, entre outros. A finalidade da feira é resolver os impasses judiciais em um único ato, sem a necessidade de produção de provas. E a feira acontece neste sábado, de 8 da manhã, às 4 da tarde, no Ginásio de Esportes da UEPA, localizado na Avenida Almirante Barroso. Mais informações para o número 3205-3256. E amanhã, a equipe técnica da oitava vara da Infância e da Juventude de Ananindeua estará em um shopping da BR-316 para motivar a população a aderir ao programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes acolhidas por abrigos institucionais. É o projeto Conta Comigo, que surgiu em maio de 2013, a partir de duas oficinas sobre o apadrinhamento. Segundo dados da Comissão Estadual de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Pará, existem 149 crianças e adolescentes em 12 abrigos institucionais aqui em Belém, Ananindeua e Marituba. Desse número, 103 crianças se enquadram na faixa etária do apadrinhamento solidário. Você acompanha agora a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o final de semana pode ter dias encobertos e com chuviscos. A temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 32 graus. O sol pode aparecer rapidamente em Coroatá, no estado do Maranhão, mas o final de semana pode ser de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 27 graus e a máxima a 38. A temperatura pode aumentar nos próximos dias em Bragança, no Pará. O final de semana pode ser de sol e tempo quente. A temperatura mínima pode chegar a 27 e a máxima a 37 graus. Ver crianças utilizando computador, tablet ou smartphone é cada vez mais comum, mas entender os cuidados que os pais devem ter pode ajudar a adotar medidas de segurança que garantam o bem-estar dos filhos. A internet é um espaço que pode oferecer oportunidades de informação e fontes de diversos conhecimentos e entretenimentos a pessoas de todas as faixas etárias, dependendo do interesse de cada um. Para este consultor educacional, no caso das crianças que não são responsáveis por si próprias nos interesses pela internet, principalmente nas redes sociais, a atuação dos pais é fundamental. A melhor forma que é a supervisão. Para você que é pai, mãe, educador ou educadora, de filho, menor de idade, adolescente, a marcação é homem a homem ali. Depois vai crescendo um pouquinho e a gente vai passando marcação por zona. Mas a tecnologia está aí, a tecnologia é maravilhosa no sentido de nos dar oportunidades, mas ao mesmo tempo a tecnologia traz vários riscos que nos dão uma série de oportunidades e ao mesmo tempo tiram outras. Quando utilizam a internet de forma autônoma, sem o acompanhamento de um adulto, as crianças e adolescentes ficam expostos a vários tipos de violência e violação de direitos. A criança no dia de hoje está livre nesse mundo sem supervisão alguma. Isso é uma atitude criminosa da parte dos pais e dos professores. Deixar uma criança sem orientação tanto no mundo virtual quanto no mundo real é uma atitude criminosa. E por outro lado, os adultos também estão muito agitados nesse novo mundo, estão muito contentes. Estão agora tendo acesso a novas tecnologias, celulares, computadores, televisão, tablet. Se no passado comprava-se uma TV a cores e preto e branco, hoje você tem que saber se é Full HD, Ultra HD. E pouca gente pesquisa e muita gente compra. E isso causa e gera uma dependência inevitável e ao mesmo tempo uma dependência crítica. Pensar que as vivências das novas gerações devem estar desde a infância, atreladas ao saber usar a variedade de aparelhos eletrônicos e tecnologias disponíveis, pode ser um engano. Então achar que a criança, ah, ele não tem computador, então ele está fora do mercado, ele está atrasado. Isso tudo é muita mentira, é uma falácia muito grande. O que a criança tem que fazer é interagir com seres humanos. É impossível que ela tenha uma leitura sem olhar para a pessoa, sem saber qual a diferença de estar triste, de estar feliz, sem saber qual é a diferença de raiva, sem saber qual é a diferença de atenção. Então ela precisa aqui ter aptidões técnicas para o mundo real. A tecnologia é a ciência que estuda a técnica. Então a técnica que nós estamos deixando é a técnica educacional. O maior de todos os educadores disse uma vez, buscar o reino dos céus e o resto lhe será dado em acréscimo. O acréscimo que todo mundo fala é isso, é a escola, é a profissionalização, são os passeios. O principal que é, é o convívio, é a religiosidade, é a espiritualidade, é o fazer parte. Se não tiver essa ferramenta, senhores pais e educadores, estamos perdendo nossos filhos e principalmente essa geração. Gigi Furtado apresenta neste sábado o show Eu Sou Neguinha. O show acontece no Teatro Gasômetro às 8 horas da noite e conta com a participação especial de Alba Maria, Daniel Lima e Lucinha Bastos. Os ingressos custam 20 reais. Gabi Buarque apresenta nesta sexta o show de lançamento do seu segundo CD, Fiandeira. O show acontece no Sesc Boulevard e a entrada é franca. E também nesta sexta acontece no Amfiteatro do IAP o show de lançamento do CD e DVD Os Pássaros. É a mistura da música com o Teatro Popular do Pará. O show começa às 8 horas da noite e a entrada é franca. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. E neste final de semana a banda VersiVox, mais uma vez, mistura música e poesia. O público paraense conhecerá de uma forma diferente um clássico da literatura brasileira. A obra Chove nos Campos de Cachoeira de D'Aucídio Jurandir. Hoje o nosso bate-papo é um reencontro com a poesia e a música feito de forma bem criativa pela banda VersiVox. Quem está aqui ao meu lado é o Carlos Corrêa da banda VersiVox, que está com um novo trabalho, né Carlos? Chove nos Campos de Cachoeira. O show que na verdade é uma obra inesquecível de D'Aucídio Jurandir. Exatamente. É o terceiro volume de um projeto que a gente chama de Romances Contados e Cantados. É uma parceria do VersiVox com a nós outros. E a gente já tinha apresentado Dom Casmurro, apresentamos Dom Quixote e agora o terceiro volume que é Chove nos Campos de Cachoeira. Uma parceria com a Fibra, com a Faculdade Fibra. E para nós uma felicidade, né? Chegamos a um romance de um autor da terra, um clássico, né? Uma baita responsabilidade, frio na barriga, para daqui a pouco ver a reação do público lá no auditório da Fibra. Agora mistura a música, que é o trabalho do VersiVox, com trechos da obra, né? Exatamente. A ideia é fazer o público sentir como se nós, no palco, fôssemos folheando o romance. E eles vão lendo o romance com a ajuda dos trechos reais da obra. A gente faz questão de manter trechos reais e de canções criadas para abraçar esses trechos reais da obra. Agora a literatura sempre permeia o trabalho da banda e existe todo um estudo para produzir um espetáculo como esse, que não deve ser fácil. Com certeza. Primeiro, um contato de leitor, né? Eu tenho uma relação pessoal com essa obra desde os 17 anos de idade, que me permite fazer essa coisa que é um pouco tirânica, mas é necessária para o projeto, que é escolher trechos, né? E saber se apropriar disso no palco e fazer isso se abraçar com a música de uma forma que fique harmônico, que o público goste. E como uma novidade, a gente ainda tem mais um elemento nesse espetáculo, que é dança. A Tabita Veloso, que é uma cantora já aplaudida no cenário local, e a Elis Maia, elas vão estar em cena conosco, fazendo encenações dos trechos do ponto de vista da dança. Então é música e dança. Todas as pessoas podem conferir esse espetáculo? Todas as pessoas podem conferir, de 8 a 80 anos, né? A boa literatura não tem idade. Nós estamos lá no Auditório da Fibra, os ingressos custam 20 reais, com meia para os estudantes. E acontecem hoje, no sábado e também no domingo. Três dias, não tem como perder, né? Exatamente. Basta escolher. Você pode ir hoje à noite, você pode amanhã, sábado ou domingo, assistir e folhear D'Auxílio Jurandir, inundar-se com D'Auxílio no palco. Bem além desse mar de pau, bem além desse mar ajó, bem além ao bem sem dó, bem além dessa simplicidade, onde não há bem nem suavidade. Carlos, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. E se você aí de casa gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazare.com.br ou então, nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Ei de deixar os meus versos pela vida, como tu deixas âmbar pela areia. Bem além desse mar de nó, bem além desse mar ajó, bem além desse mar de nó.